Ouvir a família toda reunida assim, até me inspirou a compor uma canção cheia de positividade. Se liga! Precisa fazer alguma coisa? Isso tem que acabar! Isso tem que acabar agora! Sua cabeça não é área de lazer de piolho! Estão usando sua cabeça como um condomínio! E aí, curtiram?